Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Tudo bem? No ar mais um, muitas fases com o Bruno Mota Hoje vamos falar sobre biomedicina Eu tô aqui com a Priscila Ruedes, que é biomédica Ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa área Que muita gente tá falando, mas muita gente também não conhece Priscila, seja bem-vinda, é um prazer ter você com a gente Obrigada Queria que você explicasse primeiramente o que é a biomedicina Qual a diferença da medicina Então, muita gente acaba confundindo por causa da nomenclatura A biomedicina e a medicina, elas têm em comum tratar de ser humano Mas de ângulos muito diferentes, por exemplo O biomédico muitas vezes ele tá na área laboratorial Ele fica num plano em que as pessoas não conseguem enxergar ele Por isso que é uma profissão que às vezes você fala assim Eu sou biomédica, é o quê? Mistura de biólogo com médico? Tipo, as pessoas pegam a nomenclatura e confundem Quando na verdade é uma área que, assim Tem diversas aplicabilidades que a gente chama no nosso caso aí de habilitações Tem diversas habilitações E essas habilitações trazem pra gente áreas diferentes Como por exemplo, a reprodução assistida A área laboratorial Por exemplo, um exemplo da reprodução assistida é Quando a gente tem lá, pra gente implantar o bebezinho na barriga da mamãe Antes disso a gente junta o espermatozoide com o ovócito Isso é feito no laboratório E normalmente isso pode ser feito por um biomédico Assim como pode ser feito por um biólogo A gente tem, por exemplo, a área das análises clínicas O que que é análises clínicas? Quando você chega num hospital que você está passando mal O médico pede lá um hemograma, né? E esse hemograma, esse exame é feito no laboratório Normalmente também por um biomédico Exames de imagem, enfim A gente tá em muitas partes da saúde Mas a gente tá por trás dos bastidores E aí acabam não enxergando O que trouxe a biomedicina à tona É o fato de hoje a gente atuar dentro da estética Que é a minha habilitação E aí você passa a ter um contato direto com o paciente Com esse cliente E aí faz com que a produção seja mais vista pelo cliente Então vocês fazem aplicação de botox Aplicação de botox Preenchimento com ácido hialurônico Microagulhamento Pilins químicos Esse preenchimento seria mais de negros Preenchimento labial? Preenchimento labial Preenchimento de suco nasogeniano Que a gente chama, que é o famoso bigode de negros Que a gente sabe, gostei, hein? É uma área que traz aí a beleza, né? Eu tive vontade de fazer preenchimento labial Agora vão ficar me sacaneando Mas não sei até que ponto Porque lembra da gente que faz e fica feio, né? Eu tenho Mas eu tenho a boca muito... Você tem? Eu tenho Não parece? Eu tenho a boca muito pequenininha Então muita gente fala Ah, eu tenho a boca muito desproporcional Eu já pensei Eu tinha também Um lábio muito fininho E aí eu... Pra harmonizar com o rosto Na verdade hoje Todo procedimento estético que a gente faz Visa a harmonia facial A gente não vai trazer pra uma pessoa De lábios finos Um caucasiano Que tem o tipo do lábio mais fino A... Uma boca da nitra, por exemplo É Uma boca de pessoas com traço negróide Não vai ficar harmônico Isso é bom saber Fica animada agora É, tem que trazer harmonia Por isso que é o ideal também Fazer com o profissional correto Exatamente Sempre procurar um profissional habilitado Registrado no seu conselho E habilitado pra fazer aquilo Porque na minha profissão, por exemplo A gente tem essas habilitações E a gente não costuma exercer nenhuma Na verdade a gente não pode exercer nenhuma das demais Apesar da biomedicina hoje ter entre umas 36 ou 37 habilitações Não sei precisamente quantas são Mas a gente tem exatamente pré-definido o que a gente pode atuar Quando vem lá na minha carteirinha do conselho Vem biomédica esteta Que é a minha habilitação E só os biomédicos estetas estão aptos a trabalhar com procedimentos estéticos Que são o botox, preenchimento, empregulhamento, pilim químicos diversos E você sempre pensou em ser biomédica? Como é que surgiu isso na sua vida? Na verdade eu nunca pensei em ser biomédica A biomedicina foi uma profissão que me encontrou Eu não encontrei a biomedicina Eu dancei por muito tempo Faço aula de dança já há muitos anos E eu sempre pensei que eu ia seguir por alguma área artística Que eu ia trabalhar com arte de alguma maneira Mas quando eu cheguei assim no finalzinho lá do ensino médio Meu pai falou Agora tem que estudar alguma coisa Vamos estudar alguma coisa E aí eu falei assim Eu vou ser bióloga Eu gosto de animais Mas eu nunca me vi, Bruno, na parte do cuidado Eu nunca me enxerguei como uma pessoa que poderia cuidar do outro Então eu nunca pensei em medicina Eu nunca pensei em nenhuma área Enfermagem, que é uma área de puro cuidado Eu nunca me imaginei numa área dessa E aí eu entrei pra biologia Dentro do curso de biologia Na verdade a especialidade da minha faculdade Era biomedicina, não era biologia Então o meu curso foi fechado No primeiro semestre eles tiraram biologia E aí falaram, bom, vocês procuram outra instituição pra cursar De China E aí, mas eu já O que acontece É que eu já tava tão inserida nesse meio da biomedicina Que eu já tava me vendo muito mais biomédica do que bióloga Entendi Muito mais Porque aí eu comecei a ver que eu poderia fazer muitas das coisas que eu gostava na minha vida Eu sempre fui uma pessoa muito Eu não posso dizer evolúvel Mas eu fui uma pessoa que eu me adaptava As áreas Assim Eu fazia É Eu não Eu não era uma pessoa Só consigo me dedicar a isso Eu conseguia Era versátil E aí eu fui percebendo que a biomedicina dava isso, né? A chance de você ser versátil Você não tem que fazer uma rotina Exatamente Podia Você pode trabalhar em uma área Vai, faz uma pós-graduação Trabalha numa outra área E eu também fiquei encantada com a área de perícia criminal Era uma área que o biomédico pode exercer Eu também não sabia isso Quando você chega, por exemplo, numa cena de crime Você tem uma coleta de um material genético, né? Às vezes sangue, às vezes esperma Depende da cena do crime E esse material, ele é analisado Para ver a compatibilidade com o suspeito Essa análise é uma analisadora material Muito legal Então assim, o biomédico está inserido em tudo que você pode imaginar Ele só não está visto Eu acho que é por isso que agora muita gente tem falado, né? Eu vejo muita gente que fala Eu faço falta de biomedicina e tal E não é uma coisa realmente E não é novo Não é novo Quando a gente A estética sim A estética é de 2011 A habilitação de esteta Mas a biomedicina em si tem mais 40 anos Então assim É uma coisa que realmente Como profissional Era um profissional do bastidor É como você imaginar Quando você vê um espetáculo Que quem ilumina Você consegue dar cara a quem ilumina? Não Você consegue dar cara a quem fecha a cortina? Não Então a gente estava numa parte da profissão Que a gente não conseguia ser visto Mas na minha opinião De tão importante Assim, é uma profissão tão importante Acabou tão ganhando seu espaço merecido Que hoje em dia A gente consegue ter um pouquinho de reconhecimento Eu acho que o biomédico ainda vai atingir um reconhecimento maior Quando as pessoas souberem a importância do biomédico Não existe laudo hoje em médico O médico não vai dizer o que você tem Sem ele ter um exame laboratorial Sem ele ter um exame de diagnóstico por imagem Não existe Então assim É uma das pontas Que tem grande importância Assim como qualquer outra Na área da saúde Nós somos um conjunto de profissionais Não tem como a gente trabalhar Sem essa união Vem fazer o trabalho totalmente sozinho Não Principalmente na área da saúde A área da saúde Na minha concepção É um quebra-cabeça É todo mundo Se não juntar Não monta Assim, não funciona Se você, por exemplo Eu trago isso muito pra estética Se você fizer um procedimento estético Não cuidar da alimentação Nutricionista Não fizer atividade física Preparador físico Se você tem algum problema psicológico O psicólogo Ou mais grave Muita gente quer milagre, né? Acha que vai chegar numa situação E resolver Não é assim que funciona Não E a gente é Somando os pedaços Não adianta A gente é o inteiro dos pedaços Então tem que ter Essa sominha De cada Não tem como você É numa área da saúde Que tem um conteúdo Absurdamente extenso Deter esse conhecimento todo É impossível E você também passou agora Você é palestrante Você também dá curso Também empresa de curso, né? Você quer falar um pouquinho disso pra gente? É, isso É, na verdade Juntei duas coisas Que eu gostava de fazer Eu Sempre dei aula de dança Comecei a dar aula de dança Muito nova E Eu sempre tive Facilidade De Transferir conhecimento Eu sempre consegui É, você é boa pra falar Eu sempre quis Eu sempre consegui fazer Boas analogias Coisas que as pessoas Conseguissem entender Conteúdos que É Às vezes são Confusos Às vezes são mais simples Mas eu sempre tive Essa facilidade De desmiuçar aquele conteúdo E conseguir transferir Quando eu fui pra área De Biomedicina Fica muito distante Da gente A área de lecionar Por quê? Porque a gente vê Dentro da graduação O profissional biomédico Ele não vai dar aula Por exemplo Numa escola Como biólogo Porque não existe Pelo menos Até onde eu tenho conhecimento A gente não tem licenciatura Nós somos bacharel Então É Ficava muito distante A realidade Da Priscila Como professora Porque eu precisaria Prestar um mestrado Precisaria ter um doutorado Normalmente as faculdades Elas admitem Os professores Dentro dessas Desses títulos Dessas titulações Hoje tá mudando Um pouquinho Até porque Porque a minha área Tem sete anos E é uma área Muito mais da prática Do que do conteúdo teórico É claro A teoria e a prática Estão sempre juntas Não adianta que você Não faz nada Sem conhecimento teórico Mas existe um conhecimento Prático muito forte Muito intrínseco Dentro da minha área Hoje Então eles estão admitindo Professores mais jovens Mas que tenham Essa experiência De executar E que tenham Essa experiência De executar Então eu acabei Ficando muito distante Da questão de dar aula Nesse momento Quando eu entrei Para a área da estética Que eu decidi ser esteta Que eu fui ser biomédica esteta Isso se tornou Muito mais Fácil para mim Juntado com as coisas Que eu gostava de fazer Porque as pessoas Precisavam da minha Experiência prática Não de toda essa titulação Que um professor Por exemplo Da graduação precisa Ou da pós-graduação precisa E hoje eu até dou aula Em pós-graduação É claro Então eu consegui Reunir isso Dessa maneira Com todo conhecimento prático É claro Ainda tenho muito Para aprender Eu acho que todo mundo Na área da saúde Está sempre aprendendo Alguma coisa E a estética Ela tem um alto poder De renovação Então hoje eu trouxe A minha empresa Ela surgiu Com o objetivo De Eu sempre observava Muito o mercado E eu percebia Que dentro do meu mercado Dentro desse meu nicho Faltava alguém de mim Falando para mim O que é isso? Faltava um biomédico Falando para mim O que eu queria escutar Da forma como eu queria escutar Eu precisava que alguém Dissesse para mim As questões Não só da biomedicina Mas um pouco da legislação Que é uma coisa muito nova E as pessoas não têm conhecimento Das nossas resoluções Então eu fui buscar Transferir o conhecimento Quem assiste as minhas aulas sabe Eu transfiro o conhecimento Mas eu procuro transferir o conhecimento De maneira ampla Então, Bruno É como eu estava te dizendo Eu procurei Passar um conhecimento Que não fosse só O procedimento estético Sim, sim o conhecimento Que fosse a minha experiência Que eu estava aprendendo Ali dentro Ah, mas é uma experiência De quatro anos Então, acho que é uma profissão Que tem sete Sim, isso é uma ideia de hoje É uma experiência E eu atuava dentro de clínica já Então eu tinha uma experiência Que às vezes os colegas Que estavam chegando ali Para fazer um curso meu Não tinha E eu procurava passar isso E isso eu senti Que eu não recebi Quando eu fiz esses cursos Então eu busquei Colocar nos meus cursos O que eu senti falta Quando eu era aluna Isso é bem legal É super diferencial Você ter tido essa visão Sim, eu sempre Por exemplo Eu vou dar uma palestra sábado Se você pegar e abrir a palestra Eu ensino o aluno Por exemplo A ver quais são Os procedimentos estéticos Mais feitos no Brasil No mundo Ou seja Se ele quer ser um dono de clínica Se ele quer empreender Ele consegue ver ali O que ele pode fazer Um curso Que vai trazer Uma renda para ele Interessante Qual o procedimento Que mais está sendo feito Por que esse procedimento Que é mais feito Qual é o material Que mais está sendo usado Então a gente já tem Sites de pesquisa Que mostram Essas informações Para a gente E às vezes As pessoas não têm Esse conhecimento Na verdade Muitas das pessoas Não têm esse conhecimento E ninguém deu Esse conhecimento para mim Eu achei Eu achei isso Escrivendo na internet Para montar as minhas aulas Então sempre que eu vou Falar alguma coisa Eu falo Por exemplo O Brasil é o segundo País no mundo Que mais faz procedimento estético Só perde para os Estados Unidos Só perde para os Estados Unidos Então a gente A toxina botulínica Se eu não me engano Agora em 2016 Saiu como procedimento Estético mais feito no mundo E o biomédio que faz Para quem sabe é o Botox Exatamente Na verdade o Botox é a marca E aí A toxina chama toxina botulínica E aí a marca A Allergan Que é uma empresa Colocou o nome de Botox Então quando você fala Botox Você está fazendo referência E uma certa propaganda A marca E a verdade Só dura seis meses Depois que você tem que reaplicar Na verdade tem uma duração De mínimo de quatro E máximo seis meses A gente aplica a toxina Para ela dar uma paralisada Uma relaxada na musculatura E essa relaxada na musculatura Ela vai gradativamente retornando Então a partir do terceiro mês Segundo para o terceiro mês Gradativamente Essa movimentação Ela vai voltando E aí ela vai ficar Completa Ela vai voltar a ser normal Dentro de quatro a seis meses Entendi E assim Priscila Qual o procedimento Que você mais gosta de fazer Ou que os clientes mais procuram Acho que o que mais procura É o Botox Como é que é o nome? Toxina? Toxina botulínica Botulínica Ou não Ou tem uma coisa que você prefira Então Eu na verdade Tenho as minhas preferências Faço diversos procedimentos E tenho as minhas preferências E a técnica que eu Acredito que eu tenha mais domínio Por ser a técnica Que eu faço há mais tempo Seja laser E é uma coisa que As pessoas não costumam falar Eu falo até isso Muito para os biomédicos Eu falo As pessoas abriram muito A visão Para o lado do preenchimento E da toxina E esqueceram de ver o lado do laser Mas o laser seria para que? O laser na verdade Quando você tem conhecimento de laser Você abrange diversas Disfunções estéticas Por exemplo Existe laser para rejuvenescimento facial Que é o laser de CO2 pressionado Existe laser para remoção de pelos E a morença mesmo É Aí tem laser de diodo Enfim, tem milhões de tipos de laser Laser para remover tatuagem Laser para remover microvaso Laser para remover manchas Então assim O laser ele te amplia o vol de atuação E aí Dá um leque de opções absurdo Exatamente Um leque de opções absurdo E muita gente não tem esse conhecimento Tanto o paciente E principalmente Eu vejo que o biomédico Não tem uma visão Sobre esse campo A gente entra muito Para a biomedicina estética Pensando E é vendido Para a gente também O mundo da toxina Do preenchimento Faça toxina Do preenchimento Do preenchimento Mas Por exemplo Vou dar um exemplo clássico A musculatura aqui do frontal Conforme a gente vai Liguando a sobrancelha Ela vai formando linhas Na horizontal Com o passar do tempo Essas linhas que a gente está formando Que a gente chama de dinâmica Que são as que vem com a contração Elas se tornam estáticas O que é isso Priscila? Bom Depois que você fez tanto Esse movimento Ela forma um vincuzinho na pele Ela marcou a pele Se a toxina relaxa a musculatura E você com ela relaxada Já tem o vinco? Para que você vai usar a toxina? Não faz sentido Então a toxina é uma medida preventiva Ela tem que ser A gente tem que fazer a utilização dela No início Quando a gente está começando A ver que aquela linhazinha está marcada Ameniza Quando eu já tenho a linha marcada na pele Sim, ameniza Mas normalmente Ela é um tratamento preventivo Mas e essa linha da pele? O que eu posso fazer? Bom, a gente tem os pires A gente tem os lasers Que podem auxiliar Como o laser de CO2 Então, assim Tem técnica para todo tipo De disfunção estética A estética Na minha visão É uma das áreas que mais cresce Assim Tem tecnologia e tudo Então O que não falta é tratamento estético Graças a Deus Isso aí, né? Todo mundo quer ficar bonito Todo mundo quer evoluir, né? Exatamente Então Priscila Foi um prazer ter você com a gente Acho que você salvou várias dúvidas De todo mundo Até minhas também Que eu nem sabia que eu tinha A gente vai entrevistando E vai pensando Nossa, nunca pensei nisso E tal E quem quiser Saber os contatos da Priscila também Pode ter contato com o canal Se quiser fazer um curso com ela Se quiser ser atendido por ela Tá? Deixar uma mensagem aqui nos comentários Que a gente passa o contato dela Então até semana que vem Obrigada novamente Priscila Obrigada Beijo gente Tchau Tchau